Bom, a gente dá tchau, vamos lá jogar bola com os guris. Jogar bola, tu não me disse nada que tu ia jogar. É que eles me ligaram agora, eu tô indo. Ah, então tá, deixa eu fazer uma oração por ti. Então não deixa eu fazer uma oração, eu vim cá antes que eu quero... Vou dar uma saída, vou lá jogar bola com os guris. Jogar bola, tu nem me disse nada que tu ia. Ah, é que eles me ligaram agora, tá faltando um e eu vou ir. Ah, então tá, deixa eu ir por isso. Ah, meu amor, o que começou a jogar? Os guris me ligaram, é que faltou um. Ué, eu também me disse nada que tu ia jogar hoje. Mas eles me ligaram dizendo que faltou um, não tava programado. Deixa eu fazer uma coisinha por ti. Ué, tu já veio rindo. Tu já veio rindo. Me disse nada que tu ia jogar hoje. Mas é que os guris me ligaram agora, nem eu sabia. Ah, então tá, meu amor, só deixa eu fazer aqui uma oração por dia. Ai, amor, não vai dar. Mas é que eles me ligaram agora dizendo que faltou um. Ah, então tá bom. O que você quer fazer é que eles me ligaram agora dizendo que faltou um. Mas nem eu sabia disso. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que eu vou fazer? Não sei, vai lá adentro comer alguma coisa, volta. Ai, meu Deus do céu. Bora, eu vou ir lá jogar bola com os guris. Vou jogar bola. Tu nem me disse que ia jogar bola. Eles me ligaram agora, faltou um, eu vou ir lá pra cá. Ah, então tá. Deixa eu fazer uma coisinha por ti, então. Deixa eu fazer uma oração pra Deus te proteger. Oh, meu pai, proteja o meu marido. Faça que se ele se desviar do caminho, o senhor pode levar ele embora. Se ele encontrar alguma mal amada que não respeite um homem casado, ao invés do negócio subir, que desça. Que desça, meu pai. Que desça, meu pai. Tá, mas eu não vou mais. Por quê? Eu vou ficar melhor. Você queria tanto jogar. Não, eu vou ficar.